Para as inscrições do Enem 2024, lembrando que as provas serão aplicadas em 3 e 10 de novembro. Quem tá comigo, Washington Luiz, como é que faz as inscrições, hein, WL? Tribuna Livre Olá, Bruno, forte abraço a você e a todos que nos assistem. É verdade, termina hoje esse prazo estabelecido pelo Enem, para o que você possa fazer das inscrições. As pessoas que são isentas, elas já têm todo um panorama que vem adotado pelo Ministério da Educação. Mas as pessoas que ainda queiram fazer a sua inscrição, há tempo, né, você vai pagar R$ 85,00. Mas estamos aqui ao vivo com o professor Bruno Pontes. Muito bom dia, muito obrigado por nos atender. O Enem promete, né, o Enem tem sido uma porta fundamental de entrada nas universidades. Sim, com certeza, o Exame Nacional do Ensino Médio é uma das maiores referências de avaliação de larga escala do Brasil, que habilita, né, nossos estudantes a entrarem diretamente no ensino superior, inclusive não apenas no Brasil, mas também no exterior. O Enem esse ano, ele tem algumas, vamos dizer assim, algumas particularidades, né? Por exemplo, as catástrofes, pode ser um dos temas importantes no Enem? Com certeza. O aluno precisa ficar muito atento com a questão da redação e as avaliações que elas acontecem, porque hoje nós temos o teste do TRI, né, que verifica ali a questão dos componentes curriculares, olhando as habilidades e competências. E o aluno tem que estar atento com o cotidiano, por exemplo, as catástrofes naturais, como já aconteceu em Brumadinho, né, no estado de Minas. A gente vai também para o Rio Grande do Sul agora. Então, são temas que trabalham não apenas com a questão da geografia, com a questão da própria sociedade, né, a sociologia, o pensamento humano com a filosofia, mas também com as reações do governo com as ciências políticas. Então, assim, o tema do Rio Grande do Sul é um tema cotidiano, tem a ver com a interdisciplinaridade de diversas disciplinas e pode, sim, que caia no Enem. O Enem acontece em novembro, mas é importante você já ter uma certa noção para não ficar, ter que estudar correria de última hora, né? Com certeza. Todos os anos existe a matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio. O aluno precisa ficar atento, inclusive, encerra hoje as inscrições para o Exame Nacional e o aluno precisa correr o mais rápido possível com sua documentação, saber o código do INEP da escola, para que ele possa exatamente não perder esse prazo, né, para este ano agora de 2024. Então, se o aluno se programar, participando de aulões, fazendo testes, sempre simulados que são previstos, seja na sua escola, pela internet ou em outras instituições, a gente orienta para que ele possa estar se treinando para esses dois dias de prova que vão acontecer ainda esse ano. A gente percebe que, inclusive, as escolas públicas e particulares são um trabalho fundamental de base, né, para que o aluno possa ter acesso à universidade e também as oportunidades que as universidades particulares estão dando para que o aluno possa ter essa oportunidade de aproveitar a nota do Enem. Sim, e não apenas isso, a gente orienta os alunos a participarem de Olimpíadas de Conhecimento e entender que o regionalismo para algumas universidades, como a Universidade Federal da Paraíba, ela prevê que existe uma pontuação específica, né, para quem é da região, para poder garantir estar dentro dessas vagas. É bom lembrar também que nas áreas de conhecimento, o aluno precisa, durante o seu exame, ele saber qual curso, qual é a área de conhecimento que ele vai estar se desenvolvendo para que a instituição possa orientá-lo da melhor forma com as habilidades que estão sendo preparadas. Agora é importante se orientar que os alunos, por exemplo, das escolas, eles possam ter uma noção já começando, pensando no futuro, né, porque o Enem, a gente pensa que novembro vai demorar, não, mas está pertinho, né? Está pertinho. E a gente também pede para que o aluno consiga se preparar psicologicamente. Então, hoje a inteligência emocional, ela é fundamental, ela não é mais um bônus, não é um bônus, é uma base, né, e às vezes os alunos, por nervosismo, ansiedade, estresse do dia a dia e das relações, né, inclusive familiares, acabam interferindo diretamente no aprendizado do aluno. Então, a gente também orienta que o aluno tenha momentos de descanso mental, que possa aproveitar esse momento da família por causa da faixa etária e tudo, mas ele não pode esquecer do foco dele de uma preparação contínua, que deve começar a partir do ensino fundamental. Bruno, nós sabemos que a internet é um mecanismo de fundamental importância na vida das pessoas, mas se faz necessário que você não fique só bitolado na internet, mas como também assimilar alguns cursos que são dados por professores e dicas que são fundamental e importantes. Com certeza. Desse ponto, a tecnologia da informação tem sido um dos cursos, né, e a área de tecnologia da informação mais procurada. Até com o advento da inteligência artificial, o aluno precisa estar preparado para utilizar os recursos ao seu favor. E muitas vezes o aluno que está ali acostumado a utilizar a internet, apenas para tirar dúvidas e consultas, perde, inclusive, a riqueza de leituras, né, com e-books, fazer áudios de escritores, ouvindo textos conhecidos, ter acesso a obras que, por exemplo, são em outros idiomas e serem traduzidos para que eles possam ter acesso a esse conhecimento. Então, assim, utilizar esses recursos a favor do aluno é bom para aumentar o repertório cultural, o desenvolvimento interdisciplinar e, é claro, a contemporaneidade, né, sobre os dias, sobre as relações políticas, inclusive sociais do nosso país. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, até mais. Então, Xair Bruno, de Bruno para Bruno Pereira, é importante essas dicas que foram agora citadas pelo Bruno Pontes para que você possa fazer a sua inscrição e obter sucesso no Enem de 2024. É com você, Bruno Pereira. Obrigado, um grande abraço a você, Washington, um grande abraço ao Bruno, a toda a equipe do colégio, professores do Colégio Século, um grande abraço. Minha gente, a Justiça da Paraíba obrigou que os planos de saúde, eles podem fazer a sua inscrição e a sua inscrição e a sua inscrição e a sua inscrição.